A CIDADE NO BRASIL Esse é o DVD Todos procuram o livro bíblico É com certeza o livro mais vendido na história da humanidade E talvez por uma intuição Todos que se aproximam desses registros Sentem como se estivessem diante de algo sobre-humano Por quê? Por que o texto bíblico nos emociona, nos inspira Provoca admiração Provoca às vezes perplexidade Diante da linguagem altamente simbólica E em especial os livros do Novo Testamento Que vem propor para a humanidade um desafio nunca antes visto Durante muitos séculos a humanidade se debruçou sobre esses textos Aplaudiu os grandes profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento Durante muitos séculos esses textos foram discutidos Teologias foram criadas Igrejas foram erguidas Guerras foram travadas Muitas pessoas morreram Em nome da Bíblia E em nome da Bíblia Muitas vidas se perderam No fanatismo No fundamentalismo Na agressividade Na brutalidade O homem Transformou a água pura da revelação divina No barro das suas próprias imperfeições morais Mas no século XIX Desce a terra Mais um missionário Allan Kardec Da pléiade do Espírito Verdade O Espírito Verdade Que contava com uma pléiade de Espíritos superiores Mas um deles teve que encarnar Um dos membros da pléiade tomou o corpo E se transformaria na terra No porta-voz de toda a pléiade do Espírito Verdade E é nas páginas luminosas de um livro dos Espíritos Que a humanidade pode beber De uma nova fonte de religiosidade A partir da doutrina espírita O nosso conceito de religião Precisa mudar Precisa se ampliar Precisa se aperfeiçoar Se ele quiser Dar conta Do conteúdo de um livro dos Espíritos E nesse particular Já que nós vamos falar Sobre as parábolas de Jesus Em suma Já que nós vamos falar Sobre o texto No contexto Do novo testamento Nada melhor Do que relembrar Algumas questões De um livro dos Espíritos Na terceira parte Das leis morais Iniciando pela questão 619 Quando Kardec pergunta para os Espíritos superiores Deus Deus Deu A todos os homens Os meios de conhecer a sua lei Todos os seres humanos Podem conhecer a lei de Deus E os Espíritos respondem Todos Podem Conhecê-la Mas nem todos A compreendem Os que a compreendem melhor São os homens de bem E aqueles que querem Procurá-la Procurá-la Há uma cerca Que separa A mente humana Da compreensão da lei divina Só penetra na compreensão da revelação divina Verdadeiramente Aquele que tem bondade no coração Porque a compreensão da lei divina É vedada aos maus Por mais intelectualizados que eles sejam Não importam os títulos acadêmicos Não importa O quão sofisticada Seja a inteligência da criatura Se ela formar Se os seus desejos Forem de maldade Ela não penetra Legitimamente E definitivamente Na compreensão Da lei divina É a mensagem da questão 619 Mas aqui os espíritos dizem também Que além da bondade Além de ser um homem de bem Para compreender a lei divina É preciso procurá-la Só encontra Só encontra aquele que busca Ninguém encontra a lei divina Por acaso Ninguém sai andando por Rio Preto E tropeça na lei divina É preciso buscá-la É preciso procurá-la Procurá-la com todo o anseio Com todo o desejo Porque encontrar a lei divina É entrar em relação Em sintonia Com Deus E aqueles seres humanos Que alcançam Esse resultado Nós costumamos chamar De santos Como por exemplo O patrono dessa casa Francisco de Assis Alguém que buscou Com tamanha intensidade A lei divina Alguém que tinha Tamanha bondade no coração Que acabou por identificar A sua alma Com o próprio Deus E transformou-se Num espelho Que refletia O próprio Criador Porque os seres humanos Que se refletem a Deus São como um lago Que refletem O sol E dizem eles Entretanto Todos a compreenderão Um dia Porque é preciso Que o progresso Se cumpra Todos vamos compreender A lei divina Todos Na questão 621 Kardec faz a pergunta Mais instigadora Da história da religião A pergunta Mais instigante Da história da religião Onde está escrita A lei De Deus Quantos teólogos Quantos filósofos Já haviam respondido A essa questão Você perguntava Para vários pensadores Onde está escrita A lei de Deus E a pessoa dizia Se ela fosse Muçulmana Está escrita No Corão Se ele fosse Judeu Ele diria Está escrito Na Torá Se ele fosse Cristão Ele diria Está escrito Na Bíblia Mas todos Todos Sugeriam Que a lei de Deus Está escrita Num livro Ou num pergaminho Como se a lei de Deus Pudesse ser tocada Por mãos humanas Como se a lei de Deus Fosse algo perecível Como a matéria Como se Deus Pudesse falar Utilizando A limitada Linguagem Dos encarnados Mas os Espíritos Superiores Dão uma resposta Simples Onde está escrita A lei de Deus Dizem eles Na consciência Na consciência Levando Todos nós A refletir Que A Bíblia Já foi escrita No dia em que você Foi criado E ela está Dentro de você A verdadeira Bíblia Sempre Esteve Dentro De você Dentro de você Faz parte De você Então quando nós Dizemos Estudar o Evangelho Estudar a Bíblia Estudar as parábolas Nós não estamos Falando De uma busca Fora Nós estamos Falando De uma busca Interior De uma jornada Dentro da tua alma É mergulhar No mais profundo Que existe No seu ser É lidar Com a parte Mais sagrada Que você Carrega No seu coração Na tua consciência Deus grafou Todas as leis divinas Todas as leis divinas Isso significa Que o juiz É a tua consciência Toda vez que você Fere a lei divina Você está indo Contra a tua essência espiritual Você está lutando Contra você mesmo Contra a sua natureza íntima Contra a luz divina Que foi colocada Dentro de você Se hoje nós vamos falar Sobre estudo das parábolas Não se engane Eu não estou falando De manusear textos Apenas Nós estamos falando De uma busca De uma busca Mas para buscar Você tem que Querer encontrar Isso me faz Recordar Uma jovem Que saia De um grupo E ela então Me procurou E disse assim Olha eu já fui Para o hinduísmo E não encontrei Depois eu fui Para o budismo Não encontrei Fui para o protestantismo Não encontrei Fui para o catolicismo Não encontrei Agora vim para a doutrina espírita E não estou encontrando Eu perguntei para ela assim E você realmente está com vontade De encontrar Você realmente está com vontade De encontrar Ou a sua busca É um conjunto De atos mecânicos Porque eu vou te dizer uma coisa O dia que você desejar Verdadeiramente encontrar Você não precisa deslocar Vem até você Não é você que vai Vem ao teu encontro Mas você precisa desejar Eu posso te ajudar No que for preciso Mas eu não posso Querer para você Eu não tenho esse poder O único poder que eu tenho É querer para mim O meu querer É sobre isso que nós estamos falando Sobre aquele que busca Então Kardec Indagador A profunda Ora Posto que o homem carrega Na sua consciência A lei de Deus Que necessidade Haveria De a revelar Se a lei está dentro de nós Para que ele revela? E os espíritos Ele O homem A esquecera E menosprezara Deus quis Que ela lhe fosse Lembrada Bom Eu adoro essa resposta Eu gosto muito Sabe quando você tem Um tanto de coisa Para fazer E aí você coloca Uns bilhetinhos Assim na geladeira Eu não sei Por que colocam Na geladeira Deve ser porque É um lugar Muito agradável De ir Mas a pessoa Coloca um bilhetinho Os lembretes Amanhã ligar Para fulano Encontrar-se Com ciclano Buscar Comprar isso Comprar aquilo Você coloca Um lembrete Pois bem Se você está Com a Bíblia Na mão Segundo os espíritos Superiores Da pleja e do Espírito Verdade Você está Com um lembrete Nas mãos É só um lembrete Para você Não se esquecer Do que está Aí dentro De você Dormindo Esquecido Ou Menosprezado Que é pior A lei divina Dorme Em alguns Ou é Menosprezada Em outros Então o Criador Determinou Que fossem Escritos Bilhetes Lembranças Lembranças Questão 622 Deus deu a certos homens A missão de revelar Sua lei Ok Se a revelação É um lembrete Deus encarrega Alguns seres humanos Da missão De nos lembrar Sim Certamente Em todos os tempos Homens receberam Essa missão São os Espíritos Superiores Encarnados Com o objetivo De fazer A humanidade Avançar E na questão 623 Quando Kardec Fala Mas alguns Falharam Alguns falharam E os Espíritos Respondem Aqueles Que não Estão Inspirados Por Deus E que se deram Por ambição Uma missão Que não tinham Os falsos Profetas Certamente Puderam Transviá-los Entretanto Como em definitivo Eram homens De gênio Eram pessoas Inteligentes No meio mesmo Desses erros Que eles ensinaram Frequentemente Se encontram Grandes verdades O difícil É separar O trigo Do joio O trigo Do joio O que nos Lembra De uma Lenda Uma história Antiga Dizem que Certa vez O diabo Visitou a terra É claro que é uma lenda É uma metáfora O diabo Visitou a terra E ele Passava pelos caminhos Diz que passou Aqui em Rio Preto E começou A jogar mentira Na rua E ele tinha Um ajudante De repente Ele tira do saco Uma meia verdade E joga na rua E aí o ajudante Dele fala Mas Mestre Você está jogando Uma meia verdade Ele fala É pior do que Uma mentira É pior do que Uma mentira Porque a meia verdade A metade Verdade Te fisga E a outra Metade Mentira Te escraviza Porque você não consegue Discernir o que é Verdadeiro O que é falso E então Questão 624 Qual é o caráter Do verdadeiro profeta Entendendo o profeta Como aqueles espíritos Que receberam a missão De revelar a lei divina Que está dentro de nós Então o profeta É aquele que vem Toca no seu ombro E fala assim Amigo Você se lembra Aí você fala Não Então deixa eu Refrescar a sua memória Olha para dentro De você É por isso Que a Bíblia Mexe com a gente Porque os verdadeiros Profetas Que foram inspirados Para trazer Aquelas mensagens Estão falando De algo Que cala fundo No nosso coração É por isso Que a gente Fica mexido É por isso Que isso nos comove Qual o caráter Do verdadeiro profeta O verdadeiro profeta É um homem De bem Inspirado Por Deus Pode-se reconhecê-lo Por suas palavras E por suas ações Deus não pode se servir Da boca do mentiroso Para ensinar a verdade E aí A grandiosa Questão 625 Qual o tipo Mais perfeito Que Deus tem oferecido ao homem Para lhe servir Para lhe servir de guia e modelo Qual o maior profeta Que o planeta Terra Já conheceu Vede Jesus Essa tradução Essa tradução é boa O Salvador Gentil E o Elias Barbosa No original Está isso mesmo Vede Jesus É como se o Espírito Dissesse assim Você precisa olhar Você precisa realmente Olhar para Jesus Mas não como as religiões Tradicionais o olham Precisa encarar Com um novo olhar Um novo olhar Como guia e modelo E aí Kardec Faz um comentário Extraordinário O comentário de Kardec É quase que uma resposta O que prova Que ele também Era um membro da pleia Do Espírito Verdade Olha o que ele diz Jesus é para o homem O modelo Da perfeição moral Que a humanidade Pode pretender Na Terra Pensa no máximo Isso é o que você Que está na Terra Pode imaginar Esse máximo Para nós na Terra É Jesus Deus Deus nos oferece Como mais perfeito modelo E a doutrina Que ensinou É a mais pura expressão Da lei de Deus O ensino de Jesus É a mais pura expressão Da lei divina Que está dentro Que está dentro De você Porque ele estava Animado Do Espírito Divino E foi o ser E foi o ser mais puro Que apareceu Sobre a Terra O mais puro Feita essa introdução Feita essa introdução Feita essa introdução Nós começamos a falar Das parábolas de Jesus Nós estamos dizendo isso Porque a doutrina espírita É um convite Para as nossas almas Olha gente Tem pessoas sentadas aqui Que já reencarnaram Mil anos na Índia E se você Dá uma cochilada Ele entra aqui Com um elefante Outros aqui Reencarnaram Três mil anos na China E se você Der uma cochilada Você está espetando Agulha nos olhos Quantos aqui Reencarnaram em Roma Quantos aqui No povo hebreu Quantos aqui No Egito Ficavam lá Mexendo com a evocação De morto Magia Agora estão trazendo Um tanto de ciência Mística e oculta Experiências do passado Atavismos Mas há uma coisa Bonita na evolução Todas as experiências Que você vive Mesmo as mais dolorosas Representam patrimônio Para a sua alma Porque é a experiência É o seu tesouro É a sua Pérola É a sua pérola E às vezes As pérolas As pérolas mais preciosas Que nós carregamos No coração São frutos De experiências dolorosas Que nós vivemos Em inúmeras reencarnações Como nos conta Humberto de Campos Do caso do rapaz Que nasceu Se eu não me engano No interior de São Paulo Ou Minas Gerais Ou na divisa E tinha uma fazenda Talvez você se identifique Com esse caso Nasceu numa família Aqui estava a fazenda dele Do lado da fazenda Do vizinho O rapaz atingiu A maioridade Olhou para a fazenda Do vizinho E falou Estou achando Que eu vou arredar Essa cerca para lá E comeu um pedaço Do terreno do vizinho Aquilo deu briga Morte Ele foi assassinado Chegou no mundo espiritual Meu filho Você não pulou a cerca Você arredou a cerca É pior E agora o que eu faço? Agora meu filho Você vai nascer Na outra família E a sua encarnação Vai ser o seguinte Trazer a cerca Para o lugar correto Nasce na outra família Chega na idade Da adolescência Pai Essa cerca está errada Pai Meu filho Não mexe com essa cerca Isso já deu briga Com essa família Essa cerca está errada Vai lá Muda a cerca Dá briga Tiroteio Morre assassinado De novo Chega no mundo espiritual Pois bem Meu filho Agora resolveu O problema da cerca Isso é um caso Do Humberto Campos E agora o que eu faço? Agora você vai nascer Na família original E pelo amor de Deus Não mexe Na cerca A única coisa Que nós te pedimos Misericórdia Você não mexe Na cerca Todos os personagens Do drama Vão estar todos reencarnados Vão repetir A mesma história Nessa historinha Ele já perdeu Quase 300 anos Três encarnações Por causa de um limite Entre fazenda Chega na idade adulta O irmão mais novo Aí já vem até a obsessão Já entra tudo Os obsessores Aqueles espíritos Que não se afinizam Conosco Não gostam da gente Falam Vamos atrapalhar A vida do sujeito? Vamos Fala para ele mexer Na cerca Aí é mais três Reencarnações Sopraram na cabeça dele Ele não aceitou A sugestão Sopraram na cabeça Do irmão mais novo O irmão mais novo Chega para ele E fala assim A gente podia mexer Nessa cerca Aí A criatura Já acumulou Experiência Experiência Acumulada No sofrimento Na dor Ele virou Para o irmão mais novo E falou assim Você está proibido De passar 100 metros Dessa cerca É experiência É experiência Então o que nós Estamos dizendo? Nós temos Milênios De experiência Religiosa Mas somos Crianças Em espiritualidade Superior É muito fácil Voltar ao passado Pode acontecer Comigo Pode acontecer Com você A qualquer momento E quando você Menos imaginar Você está repetindo Práticas religiosas Do início Da evolução Da humanidade Só que a Religiosidade Apresentada Pelo Espiritismo É proposta Do século Vinte e cinco A doutrina espírita Está cinco séculos À frente Cinco séculos À frente Quando o espírita Consciente Abre o livro Do novo testamento Para estudar Quando o espírita Consciente Abre o evangelho De Jesus Para estudar Uma parábola Ele está buscando A lei divina Que está dentro dele Revelada E lembrada Por Jesus Então Evangelização Evangelização É mais Tirar de dentro Do que Colocar dentro O evangelho Já está escrito Na tua consciência Na minha consciência O que nós vamos fazer Hoje à tarde Aqui É só lembrar É só buscar É cavar Estudar o evangelho É fazer Uma viagem interior Talvez A viagem Mais profunda Que você faça Porque é buscar Deus Dentro de você É lembrar Alta de Sousa No poema Mensagem fraterna Meu irmão Tuas preces Mais singelas São ouvidas No espaço Ilimitado Mas sei que Às vezes Choras Consternado Ante o silêncio Da força Que interpelas Volve Volta Ao teu Templo Interno E abandonado Templo Interno E abandonado A mais alta De todas As capelas E as respostas Mais lúcidas E belas Hão de trazer Te alegre E deslumbrado Ouve O teu coração Em cada prece Deus responde Em ti mesmo Em ti mesmo E te esclarece Com a força Eterna Da consolação Compreenderás Compreenderás Então A dor Que te domina Sob a linguagem Pura E peregrina Da voz De Deus Em luz De redenção Deus fala Mas fala Sem palavras Articuladas Porque ele fala Através dos sentimentos Que tomam Nossa alma Quando Deus Quer que você ajude Alguém Ele te inflama De amor Quando Deus Quer que você Auxilie Uma criatura Ele te inflama De misericórdia Você é tomado É tomado Porque ele fala Através de nós Pelo coração Lá está O altar Mais alto Da terra Então Você não precisa Tomar um chá Para sair De órbita Não precisa Escalar um monte Porque a igreja Mais alta Está dentro de você É sobre essa Busca Que nós vamos falar Sobre essa Busca No início Desse livro Nós citamos Na introdução Do livro Um texto De Emmanuel Que está no livro Caminho, Verdade e Vida Na introdução Do livro Caminho, Verdade e Vida Emmanuel diz assim Explicando Por que Ele estava Separando Alguns versículos Do evangelho E fazendo comentários Alguns espíritas Estranharam A atitude De Emmanuel Ele diz assim Assim procedemos Porém Ponderando Que num colar De pérolas Cada qual Tem valor Específico E que no imenso Conjunto De ensinamentos Da boa nova Cada conceito Do Cristo Cada conceito Do Cristo Ou De seus Colaboradores Diretos Pedro Paulo Tiago Luca João Os que escreveram Cada conceito Do Cristo Ou De seus Colaboradores Diretos Adapta-se A determinada Situação Do Espírito Nas estradas Da vida Bom Como que nós Interpretamos Esse texto Vamos fazer um exercício Aqui agora Imagine você hoje Com as suas virtudes E com seus defeitos 2011 Você tem virtudes E tem defeitos Há 10 mil anos atrás Como que você era? Mais virtuoso Ou com mais defeito? Mais defeito 10 mil anos Há 100 mil anos atrás Há 100 mil anos atrás Como você resolvia os problemas com a sua sogra? Há 100 mil anos atrás De uma forma bem evangélica Há 100 mil anos atrás Vamos voltar um pouquinho mais Digamos que você tivesse um problema com o seu cunhado Há 500 mil anos atrás Há 500 mil anos atrás Como você resolvia? Como você era 500 mil anos atrás? Uma pessoa caridosa Mansa Mansa Humilde Assim? 500 mil? Ok Há 1 milhão de anos atrás Eu vou voltar um pouquinho Há 900 milhões de anos atrás Se alguém pisasse no seu calo Qual era a sua reação? Há 900 milhões de anos atrás Todo mundo ficou desanimado Hã? Vamos voltar mais um pouquinho Há 2 bilhões de anos atrás Qual era o conjunto de experiências que você trazia dentro de você? Você era uma pessoa experiente Espiritualizada Bondosa Há 2 bilhões 2 bilhões de anos atrás No meu caso Era um cachorrinho bastante simpático Quase não mordia 2 bilhões de anos atrás Vamos dobrar Há 4,5 bilhões de anos atrás Jesus era o governador espiritual do planeta Ele já era um Cristo Há 4,5 bilhões de anos atrás Mas aí eu vou pedir licença para citar uma página que está na Revista Espírita de 1868 No mês de dezembro Mensagem de São Luís e outra de Lamené São Luís e Lamené vão definir o que é que é um Cristo E eles dizem assim Depois que você evolui, 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 evolui Se transforma num espírito puro Depois se transforma num anjo Aí você recebe um convite Em casa Parabéns Pela jornada percorrida Você foi selecionado para um novo estágio de evolução E aí começa uma nova jornada evolutiva Para você chegar a Cristo Mas não se preocupe É coisa rápida É algo Pelos meus cálculos aproximados Algo em torno de 15 a 20 bilhões de anos Depois que você já é anjo Depois que você atinge a angelitude Mais uns 15 a 20 bilhões Você chega no livro de um Cristo Porque Emmanuel diz no Acaminho da Luz Os sistemas solares Nos quais Jesus evoluiu Não existem mais Um sistema solar dura em torno de 15 bilhões de anos Então há 4,5 bilhões de anos Ele já era Cristo E aí Ele já tinha Só como governador espiritual da terra Só como governador espiritual da terra Ele já tinha de carteira assinada 4,5 bilhões de anos E veio a terra Eu vou pedir para você Ser bastante sincero comigo Você acha Você acredita Que Jesus tem mais experiência que você? Você diz Eu desconfio Mas eu queria consultá-los Para saber Se eu estou certo Será Que Jesus tem mais experiência Do que cada um de nós? Só um pouquinho Só um pouquinho Só uns 20 bilhões de anos de diferença Então Então A medida que eu fui aprendendo isso Com a doutrina espírita Porque quem me ensinou a ver esse Jesus Porque antes A minha família Não era espírita A minha visão de Jesus Era a visão do Mel Gibson Do livro Paixão de Cristo Do filme Eu olhava para Jesus E eu via alguém crucificado Uma religião Um ritual A minha visão de Jesus Era aquilo Então Eu achava que Jesus Era como eu Eu achava que eu Que eu poderia Pegar o oceano Que é Jesus E colocar dentro do meu copinho Mas quando eu conheci A doutrina espírita A doutrina espírita Colocou um telescópio Do tamanho desse auditório Aqui na minha mão E com esse telescópio Eu passei a ver O universo infinito Aí eu fiquei assombrado Então A partir daí Quando eu abro um texto Do Evangelho E estudo o ensino de Jesus É como se eu estivesse sentado Com meu irmão mais velho Que está há bilhões de anos Na minha frente E perguntando para ele assim Meu irmão Me fala a tua experiência Sobre isso Jesus Você já passou por tudo isso Não tem problema Que eu não vá experimentar Que você já não tenha vivido Como é que resolve isso? Da melhor maneira Da melhor maneira Experiência É isso que Emmanuel está dizendo Quando nós nos aproximamos Do Evangelho Nós nos aproximamos Conscientes de que lá Tem um tesouro Tem milhões de pérolas Ali Pérolas Mas Mas A pergunta é Quando você abre o Novo Testamento O que você está buscando? Porque você só vai encontrar O que você estiver buscando Você só vai encontrar O que você estiver buscando E aí eu me lembro De um caso muito engraçado Contado pelo Divaldo até Ele disse que acabou a palestra Quando ele desceu Veio um senhor bêbado Até ele E falou assim Sou que é o Divaldo? Pois não Quando ele perguntou O senhor que é o Divaldo Ele já ficou tonto Porque Só o O cheiro do álcool Já Tonteou Ele falou Só O senhor Divaldo Jesus era alcoólatra Misericólatra O senhor Divaldo ficou pálido Eu disse Como assim meu filho? Era pó Não Você está enganado Eu vou provar Para o senhor E estava com o texto Do evangelho na mão Vou provar Para o senhor Olha aqui Abriu o evangelho De João Jesus foi para a festa Do casamento Transformou a água Em vinho Bebeu tanto Que saiu dizendo assim Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então Você vai encontrar na Bíblia o que você quiser Você vai encontrar o que quiser Às vezes nós ouvimos as ideias mais extravagantes a respeito de evangelho e de Bíblia As coisas mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida Mas aquele que é sincero Que tem pureza de intenções Esse Está buscando a Deus Está buscando Deus E diz o profeta Isaías Deus quer ser encontrado A coisa que ele mais quer é ser encontrado Você está buscando a Deus Você está buscando a lei divina Se eu vou para o texto com pureza de sentimento Eu não estou buscando contradição Eu não estou buscando a letra Porque a letra mata Se eu vou de coração puro Eu estou buscando o Espírito Eu estou buscando algo espiritual Eu estou buscando Alimento espiritual A pergunta é Você abriu o Evangelho Você está com fome? Você realmente está com fome? Você está com fome? Fome 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 De Espírito Emmanuel diz no prefácio do livro Nosso Lar Em verdade nós precisamos de espiritualismo E precisamos de espiritismo Mas precisamos muito mais de espiritualidade Porque espiritualidade é forma de viver Eu chego perto de você e você exala alegria Você exala paz Você exala amor Então você tem espiritualidade Eu posso chegar em você E você está com turbante Está cheio de adereço Cheio de colar De talismã Você tem espiritualismo Isso não significa que você tenha espiritualidade Porque espiritualidade é algo que parte do coração Não do exterior Espiritualidade é algo que sai dos seus olhos Dá para sentir É isso que nós estamos buscando É isso que nós estamos buscando É isso Deve ser isso Deve ser isso Então nesse livro Esse é um livro De um aluno De um aluno Porque quando eu abro o evangelho Eu me sinto uma criancinha Que está indo para a primeira série Comerendeira e tudo E feliz da vida Eu me sinto uma criancinha Indo para a aula Indo para a aula Aliás, para falar em merendeira Daqui 15 minutos Um intervalo Do recreio Eu me sinto a criança Que está indo aprender com O mestre O mestre O mestre E quem deu esse título a ele Sabe quem? 20 bilhões de anos de evolução Ou mais Não foi a Universidade de Minas Gerais Não foi um curso Feito em 5 anos Um mestrado Feito em 2 E um doutorado Feito em 3 Médicos sofre mais Porque aí tem residência Tem não sei o que Somando tudo Dá quase 15 Não Não foi esse título Foram bilhões de anos de evolução Então esse mestre Esse mestre Tem experiência Para transmitir Ele tem experiência Vivida Vivida Por isso que quando Pilatos Chega para ele e fala Mestre, diz a verdade Ele ficou em silêncio Diz a verdade É como se ele dissesse Para Pilatos Olha para a minha vida Olha para a minha vida Você não está conseguindo Ouvir nada É como diz Os Espíritos Para Kardec Vede Jesus Vede Você está vendo Você está vendo Jesus Vede Olha para ele O tipo mais perfeito Que Deus tem oferecido Mas só que Deus Está oferecendo Já tem dois mil anos Está demorando A gente aceitar A oferta É esse o sentido Nesse sentido Nosso propósito Ao estudar O ensino de Jesus É sempre um propósito Espiritual Porque na verdade Todos nós Queremos a felicidade Ninguém aqui A não ser que esteja Enfrentando Um distúrbio Psíquico Esteja passando Por uma dificuldade Espiritual Deseja Outra coisa Que não a felicidade A pergunta É como encontrá-la Como ser feliz Se dentro Da sua família Tem pessoas Que te odeiam Como ser feliz Se você está doente São essas as perguntas E essas são as respostas Do Evangelho É lá que Jesus Vai passar Por todos os desafios Da existência humana E vai dar Respostas São profundas Porque as respostas Dele não são só faladas São vividas 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 Nós vamos ali A procura De pérolas A procura De ensinos O que nos faz recordar O livro Obreiros Da vida eterna Materializa-se Em nosso lar Asclépios Imagina O benfeitor Que estava assistindo André Luiz Diz que aquele ser Não tinha mais A forma humana O André Luiz Como? Ele não tem A forma humana Mas não tem Não tem perna Boca Não tem mais Forma humana Meu Deus Então ele é de outro planeta Não Ele ainda está na terra Está na sfera Mas é da terra ainda Meu Deus E o que ele vem fazer aqui? Vem conversar com a gente Eles prepararam Uma redoma de vidro E o Asclépios Ia se materializar Dentro da redoma Ia se materializar Tomando a forma humana E algumas pessoas Sentadas na frente Iam fazer perguntas Essas pessoas Tinham sido selecionadas Por que que elas Tinham sido selecionadas? Eram trabalhadores Tinham anos de trabalho André Luiz Por que que Qualquer um Não pode fazer pergunta? Não basta Apenas ser curioso André A curiosidade Tem que ter utilidade Esses aqui São trabalhadores E vão ser orientados Por Asclépios Materializa o Asclépio Surpresa geral A mão dele Estava cheia De pergaminhos Naturalmente Ele deve ter feito isso Por humildade Podia ter trazido Um Ipad Um outro aparelho Livre eletrônico Mas ele não quis Se constranger Veio com os pergaminhos Aí a pessoa Fez uma pergunta Para ele Qual que foi a resposta? Ele leu um versículo Do Novo Testamento A outra pessoa Fez outra pergunta Ele leu um outro versículo Do Novo Testamento O terceiro E eram só perguntas Eram dramas 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 E ele respondeu Lendo versículos Do Novo Testamento O que que ele está dizendo? A pessoa fazia uma pergunta Ele entregava Uma pérola Para a pessoa Examina Essa pérola Examina Teve uma Que perguntou assim Olha Benfeitor Asclépio Eu estou cansado Eu estou cansado De ser boa Faz a bondade Recebe ingratidão Os encarnados Não prestam atenção Na gente Eles não valorizam A gente ampara Auxilia Eles são ingratos E começou a fazer Aquela reclamação Ele abriu o pergaminho E leu para ela Carta de Paulo Que diz assim É em tudo Regosejai-os Regosejai-vos Sempre É uma pérola Não falou Ele não explicou Para ela Ele deu a pérola Como se dissesse para ela Agora você vai Cuidar dessa pérola Meditar Medita Sente Vai digerindo Até essa pérola Entrar dentro de você Até isso Se transformar Numa experiência Pessoal Sua É isso Que nós estamos buscando Nós estamos buscando Isso É isso Por quê? Por que que o Evangelho São essas pérola? Quem responde é André Luiz No livro Agenda Cristã No livro Agenda Cristã Ele tem duas frases Fantásticas A primeira é Se você tem uma semana De conhecimento Do Evangelho Você já sabe o que fazer Já sabe o que fazer Olha O que O Evangelho Aí representando Um Roteiro Um roteiro Disse tudo Um roteiro Uma caminhada Uma jornada E a segunda Depois do lanche Quando a gente voltar Nossa Gasguei Rede Amigo Espírita Uma ferramenta de união Interação E divulgação Do movimento espírita Acessem www.amigoespirita.ning.com E confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando E unificando E unificando Acesse tudo